Oi, meus amores. Tia tá em falta, né? Me desculpe, mas Tia foi pra São Paulo, foi matar saudade do do nono. Fui ver meus filhinhos, aqui tem um dos bebês. Foi matar saudade das minhas filhas, mas a tia chegou agora e vamos ver então como estão nossos fofos. Gente do céu, eu estou abismada com a quantidade de terra que estes coelhos levantaram. E agora tem uma frota de gatos. Xeretas, oi Zorinha. Ai mini Tobias. Ai mini chupeta. Gente do céu, coitubício. Vamos ver os coelhinhos. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver. Gente, tá muito profundo. Olha só a profundidade. Faz curva lá no fundo. Eu acho que eu tô filmando o seu flash, não dá pra ver. Depois eu faço com calma. É mais pra gente ver mesmo. Olha, olha a árvore. O que tem aqui? Nada. Nada, nada, nada. Olha só. Oi, minzão. Você também veio ver a mamãe? Aí, ó. Todo mundo chegando. Olha o bacon. Oi, bacon. Pronto. Como estão as coisas por aqui? Ai, mingau. Gente, gente. Olha só a quantidade de terra, hein? Vamos matar a saudade dos bichinhos. Olha lá. Aqui está algodão. Que, na verdade, não sabemos se é um menino ou se é uma menina, hein? Estamos desconfiados. Então, uma garotinha. Quem mais? Quem mais? Aqui está Bianca. Oi, Bibi. Oi, Bibi. Fábio foi tirar uma soneca. Tá muito cansado. Ali está Pipoca tirando uma soneca também. Olha lá. Deitadão, deitadão. Olha aí. Afolga. Vamos ver a folga dele. Vou falar baixinho pra não acordar o Fábio. Afolga do Pipoca. Olha lá. Afolgado. Aí, ó. Dormindo. Desouio aberto. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Aí, mini mingau atacando os cocos. Chupetão. O que mais? O que mais encontramos aqui? Olha lá. Chiclete. Aí, ó. Quais as novidades? Titia estava com saudade de vocês e desses piponetos. Ó. Onde está o bombom aqui? Bombom, você está no vaso, bombom? Hein, meu chocolove? Hein, meu chocolove? E aí, bombom? Tudo bom? Ficou legal, né? Bombom, tudo bom? Legal. Amanhã, gente, a titia vai pegar todas as mensagens, responder uma por uma, tá bom? Se tiver homenagens, a tia vai assistir, vai comentar. Vamos ver. Que mais? Que mais? Que mais? Olha a horta. Hum, tá bonita. Olha como tá brotando. Aqui, ó. Aqui é um repolho. Aqui é outro repolho. Olha como tá grande o repolho. Isso aqui é rúcula. Esta outra também é rúcula. Tá até com florzinha. Aqui, ó, a selga. Olha. Esta folhona, gente, não sabe o que pode ser, mas tá enorme. Uau, cresceu pra caramba. Vamos ver esses danadinhos aqui. Olha lá. Pancho no chão, catando grama, né, senhor? Você tava catando grama? Hein, neném? Ali, ó. As galinhas. Oi, Zizi. Que saudade da minha gorda metida. Oi, galotona. Fala oi pra galera. Olha lá. Olha lá quem tá dormindo lá no fundo. Donzela dormindo lá no fundão. Ai, que folgada. É, tá quente aqui, gente. Socorro, socorro. Você tá pedindo socorro. Socorro da mamãe. Tipo, mamãe, chegou. Socorro. Gostoso, gostoso. Gostoso. Socorro, mamãe. Gostoso. Oi, gostoso. Ai, que socorro. Ai, meu Deus. E você, tá quietinha? O que que te deu que você tá calada? Hein, Gisele? Arará. 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 Gostosa. Vamos ver quem mais, quem mais, quem mais. Ai, meu Deus. Ai, mané. Você tá aqui embaixo, bebezão? Você tá aqui embaixo, é? Oi. Mané. Mané. Pois é, gente. Loirinha, pegou o lugar da Morganinha. A Morgana está aqui, ó. Oi, Morgana. Oi, Morgana. Você tá tirando uma folga, neném? Gisele querendo aparecer. Você já veio pra cá, foi? Você tava do lado de lá, neném. Você tava do lado de lá. Ah, é, você tá muito metida, sentiu três dias falta da mamãe de não aparecer nas câmeras. É isso, neném? Oi, Zéia. Ai, socorro. Oi, Mistureba. Bom dia, boa tarde, meu amor. Olha lá, todo mundo escondido atrás do galão de água. Ui! Que grito, Pancho, que grito é esse, neném? Tá isso, criançada, a titia deu uma sumidinha, mas a titia tá de volta amanhã, a gente retoma, bate papo, tudo direitinho, tá bom? É que a titia tem papai, a titia tem filhinhas, e às vezes a gente tem que aproveitar o tempo deles pra gente poder ir pra lá, viajar e matar a saudade, certo? Então é isso. Agora a tia tá de volta, não fiquem tristes, a partir de amanhã a titia responde as mensagens, assiste os vídeos. Tá legal, meus amores? Então é isso. Vamos dar tchau, Gigi? Vamos dar tchau? Hein? Aí, ó. Vai dar treta? Vai dar treta, nenéns? Hein? Vai dar treta? Vou cuidar aqui dos meus amores, tá bom? Então fiquem com Deus todos vocês. Beijos, 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 beijos.